Rimuru vs Saitama Terra 2 Batalha Mortal Vou analisar todos os poderes, capacidades e habilidades e vou te mostrar quem venceu o porquê. Assista ao vídeo! Rimuru Tempest, anteriormente Satoru Mikami, é o protagonista de Tensei Chitares Lime Dataken. Fundador e rei da Federação Jura Tempest, é um dos Lordes Demônios do Octagrama, e também é um dragão verdadeiro. Rimuru valoriza seus subordinados e manipula sua imagem pública. Seu objetivo é criar um mundo onde possa relaxar e se divertir. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos por aqui, e se puder, torne-se membro do canal. Além de deixar a comunidade mais forte e cooperar com o canal, você terá acesso a benefícios exclusivos como ver vídeos antecipados. Para quem é membro, muito obrigado! Vamos ver do que o Rimuru da Light Novel é capaz agora mesmo. Rimuru é muito veloz. Rimuru poderia perceber a Rinada se movendo quase à velocidade da luz, muito mais rápido que a luz. Rimuru pós-desperto, pode reagir a milenava, mesmo essa podendo acelerar em centenas de milhões de vezes com sua habilidade. Ele pode prever movimentos futuros. A propriedade aterrorizante dessa habilidade não é sua capacidade de prever, mas que tudo que ele prevê está destinado a acontecer. Muito maior! Com um dragão verdadeiro, a Ciel pode aumentar sua percepção em centenas de milhões de vezes. Ele copiou a habilidade que lhe permitiu soltar através dos mundos e também do tempo. Ele é comparado a Velgrind. Velgrind pode ir além do tempo. Velgrind foi descrita ser capaz de transceder o tempo. Com a dominação do espaço-tempo, que é a versão evoluída da manipulação do espaço-tempo, Rimuru pode fazer movimentos instantâneos que também afetam o tempo. Rimuru se tornou uma forma de vida digital, onde as partículas transcendem o espaço e o tempo. E como tal, ele pode saltar no tempo e espaço. Rimuru é muito durável. Seres como Rimuru não tem vida útil ligado à idade. Ou seja, se não forem mortos, ele pode viver indefinidamente. Rimuru sobreviveu ao golpe especial de Rinata. E segundo Rafael, o Rimuru pode se regenerar infinitamente. Essa técnica da Rinata era um tipo de desintegração, onde ela embutiu sua magia na espada. Aquele golpe foi dito ser capaz de destruir todas as coisas no mundo. Esse ataque da Rinata era para apagar o Rimuru da existência. Iria destruir as células e a alma sem deixar vestígios. Possivelmente esse ataque da Rinata poderia destruir até as partículas de informação, que é a menor coisa que compõe tudo em tensura. Rimuru, como um demon lord desperto, sobreviveu à emanação de um pouco da aura do Veldora. A aura do Veldora acabou com a existência de Frit, um ser espiritual. Rimuru tem a ultimate skill, que faz com que a lei do mundo não atue nele. Isso faz com que ele não seja afetado por casualidades e paradoxos, por exemplo. Rimuru não precisa de um corpo físico para viver, já que ele é uma forma de vida espiritual. O Rimuru possui uma barreira multicamadas, que o torna difícil de ferir. Uma vez que essas barreiras são fortalecidas com vários tipos de magias defensivas e separadas por um espaço. O controle espiritual de Ramirez não funciona nele. Pode resistir à antimagia com sua barreira multicamada. Rimuru tem uma resistência a ser copiado e ter suas habilidades roubadas. A análise da Hinata não funcionou nele. A espada do Rimuru tem resistência a ser analisada. Sua resistência como demon lord pode chegar a níveis multiversais. Rimuru pode aguentar ataques de Velgrind, muito mais resistente como o dragão verdadeiro. Os dragões verdadeiros poderiam ressuscitar, após a destruição dos seus núcleos, corações. Ele pode criar clones infinitamente e se regenerar infinitamente. Então, destruir o Rimuru já é difícil o suficiente. Você terá que destruir todas as versões do Rimuru para realmente derrotá-lo. Ele pode criar uma existência paralela com seu imaginário. Assim, se o corpo for destruído, ele pode voltar à vida. Rimuru foi enviado para o fim do espaço-tempo, porém não morreu. Não apenas isso, como ele também copiou essa habilidade de enviar os seus alvos para o fim do espaço-tempo. E ao que parece, ele pode aguentar ataques a níveis conceituais. Ele pode usar a manipulação do vazio para negar ataques com o deus do vazio, Azatov. Rimuru tem muitos hacks. Rimuru possui o Corredor da Alma, que é uma ligação do Veldora que o faz reviver. Então, ele pode ressuscitar desde que o Veldora exista. Rimuru pode usar BRF, Banimento. O Rimuru pode selar um alvo em uma prisão infinita, que é composta de um número complexo de dimensões espaciais. Rimuru é capaz de manipular partículas de informação. E assim pode manipular a vida e a morte. Rimuru pode usar Antimagia, o círculo que reescreve leis e impede que outros usem magia. Seu ataque, Beelzebú pode ignorar o espaço-tempo. Deve ser comparável aos outros dragões verdadeiros, como o Veldora, que pode destruir o conceito do Infrite. Rimuru é capaz de copiar habilidades. Além do poder, as habilidades dos seus subordinados através da cadeia alimentar. Incluindo o mundo ilusório, onde tudo pode se dobrar à vontade dele. E ele pode criar coisas com sua imaginação. Até mesmo o fluxo do tempo. E também o raio dimensional, que pode cortar dimensões e desconectar o espaço. Com sua habilidade única, pode realmente copiar as habilidades dos seus adversários. E até criar contramedidas contra eles. Por isso que lutar contra o Rimuru por muito tempo é ruim. Rimuru pode se adaptar e ganhar resistência ao seu adversário enquanto luta contra ele. Sua absorção pode negar a ressurreição, como aconteceu com o Caribdes. Rimuru pode manipular o vazio e causar apagamento existencial. Rimuru ainda tem a sua inteligência conceitual, Ciel. Rafael evoluiu para Ciel. Tem o poder de computação superior. E como tal, pode analisar instantaneamente e contra-atacar ataques de Velgrind. Ele também tem manipulação espacial e BRF com Uriel, onde ele pode banir seus adversários. E sair dessa prisão com ataques físicos é impossível. Só seres espirituais para cima tem pequenas chances de sair. Com Uriel, Rimuru pode cortar entre dimensões também. Mano, Ciel conseguiu simplesmente fazer com que Velgrind fosse selada. Detalhe, Velgrind é um dragão verdadeiro. Um dos seres mais poderosos de tensura. As habilidades de copia de Ciel são muito mais poderosas que antes. Copiou a aceleração cardinal de Velgrind. O que normalmente deveria ser impossível de fazer. Pois é uma habilidade de uma habilidade definitiva. A aceleração cardinal faz com que toda a matéria entre em colapso. Uma das habilidades adquiridas por Ciel é o Mundo Complexo. E é uma sub-habilidade do Deus do Vazio, Azatoth. Foi usando isso que foi capaz de isolar e selar Velgrind de sair. Uma existência definitiva. E um usuário de uma habilidade definitiva. Reescreveu livremente a lei que vincula até mesmo os usuários de habilidades definitivas. Desconsiderando a providência do mundo. Rimuru também pode invocar Veldora com uma habilidade. Rimuru tem acesso a várias habilidades ainda mais poderosas como o dragão verdadeiro. Ele também possui manipulação no vazio. Com o Deus do Vazio, o Azatoth. E o espaço imaginário que é infinito. Onde ele pode armazenar os seres lá. Com isso, ele pode devorar até mesmo uma forma de vida digital. Que pode se mover num mundo suspenso. É apelão ou não esse cara? Rimuru é absurdamente poderoso. Mesmo antes de ser um dragão verdadeiro. Rimuru tinha uma habilidade que poderia crescer e devorar estrelas. Baixo Multiversal. Ainda como Demon Lorde. Superior a Ramírez. Que criou seu labirinto que poderia isolar dimensões. Enquanto ainda era um Demon Lorde. Rimuru já era capaz de exercer um poder semelhante ao dragão verdadeiro. O poder dos dragões verdadeiros é muito superior ao de Zalario. Que destruiu muitas dimensões. Cada uma dessas dimensões continha vários mundos com eixos de tempos diferentes. Velgrid destruiu com um ataque 50 andares do labirinto de Ramírez. Veldora poderia destruir um ou dois níveis. Mano, o Veldora é tão poderoso que apenas liberando um pouco da sua aura poderia destruir um planeta. Cada andar do labirinto é uma dimensão. É provável que cada andar tenha o seu eixo temporal diferente. O labirinto de Ramírez em si tem um potencial para um número desconhecido de andares. Sendo que Ramírez conseguiu construir 100 andares. O labirinto de Ramírez foi construído com o poder de separar dimensões. Maior ainda como um dragão verdadeiro. Os dragões verdadeiros são a santa vontade da natureza e a fonte do mundo. Eles existem apenas como uma forma abstrata de si mesmos. E não tem apego aos seus corpos ou mesmo aos seus núcleos. Como o Veldor Zad, que é o mundo eterno para todas as coisas. Eles são literalmente a própria energia natural. Como um dragão verdadeiro, ele pode alterar a sua ultimate skill para uma forma ainda mais poderosa. Só o Veldor Nava poderia fazer. Parece que os dragões verdadeiros são seres conceituais. Rimuru como uma forma de vida digital pode se mover pelo mundo suspenso. Que é provavelmente uma dimensão superior. E está além do tempo. E foi descrito na obra que quem não podia se mover no mundo suspenso. Não era par para os que podiam. Por mais forte que fossem. O mundo suspenso pode paralisar todos os mundos e seres também. Rimuru como dragão verdadeiro é mais poderoso que Velgrind. Que tem um ataque que é capaz de ir além das dimensões. Ele tem o poder do tornar nulo. Que pode negar ataques. E também dá a ele um poder tão grande que é capaz de recriar mundos. No caso aqui pode ser considerado como universos. Ou seja, ele pode reconstruir o multiverso dezenas de milhares de vezes. Existem três tipos de mundo em tensura. Primeiro, o mundo espiritual onde vive o demônio. Em segundo lugar, o mundo semi espiritual. Onde Rimuru está vivendo agora. Mágica barra espíritos existem aqui. E finalmente, o mundo material onde a magia não existe. Então basicamente, todo mundo em tensura tem sua própria lei. Sendo que em tensura tem universos infinitos. Existem mundos em que as leis são diferentes e não há casualidade. E o eixo de tempo é diferente em cada dimensão. Ele pode replicar isso milhares de vezes. Com o tempo, ele fica mais forte. Ô louco hein? Será que o Saitama na Terra 2 vai ser capaz de lidar com Rimuru? Vamos descobrir. Saitama Terra 2 é uma versão fan-made do Saitama. Do mangá The Fight of God. Que segue a linha do tempo do webcomic de One Punch Man. Após o Monster Association Arc. Neste universo, God é uma raça de entidades de dimensões superiores. Com o Deus Supremo como criador do universo. God chega à Terra enfrentando Garou, Genos e Saitama. Saitama derrota God com seu Death Punch. Causando destruição cósmica. Após a batalha, Saitama é transportado para o espaço vazio. Onde é revelado que o Deus Supremo o observa como uma anomalia significativa. E virá com tudo para vencer o Rimuru. Vamos ver do que ele é capaz agora mesmo. Saitama Terra 2 é mais rápido que Goku de Dragon Ball Super. Pois ele arrasta God por uma boa parte do planeta antes de jogá-lo em um planeta do outro lado do sistema solar. Ele também pode desviar casualmente de explosões de energia barra luz no ar. Mas a sua velocidade é ridiculamente acima da luz. Casualmente ultrapassa a velocidade da luz. Ao ponto de voltar ao seu estado original. Para contextualizar. Ele estava na dimensão de Deus. Para a qual acabara de voltar quando tinha cabelo. Aparentemente ele estava se movendo além do tempo. Ele pode acompanhar God e combate. Sendo que God pode viajar por dimensões e pelo universo. Além de transcender as leis da natureza. Detalhe, o Saitama se conteve boa parte do combate. Ou seja, ele pode ir mais rápido ainda. É mole? Bom, sobre a durabilidade. Bem, Saitama é quase inestrutível. Não sofreu nada ao ser jogado em uma montanha pelo God. Para a referência, God arrastando a mão pelo chão faz isso. Não sofreu nada pela reverberação do seu ataque que gerou uma onda de choque pelo planeta. Sobrevive sem danos ao ser batido pelo God até a caverna de cristal nas profundezas da terra. Ele tanca sem nenhum problema um planeta explodido. Ele tancou a manipulação quadrimencional do God. E os outros ataques do God. Não foi afetado pela destruição do universo. Do universo. E ele estava minimamente se contendo. Ou seja, ele pode ser mais resistente ainda. Mano, se nem os ataques de um ser 11D foram capazes de ferir o Saitama. O que será capaz então? Vamos para a parte principal do Saitama Terra 2. Que é a sua força e poder destrutivo. Ao pular, ele destrói uma montanha. Mesmo sem querer. No início do mangá, ele enfrentava monstros capazes de destruir cidades inteiras. Ele lutou contra Boros. Que tinha capacidade de destruir o planeta. E o derrotou sem grandes dificuldades. Demonstrando que está além dos limites planetários. Ao dar um soco na cara de God. Resultou em uma grande explosão. A explosão foi vista fora do planeta. E sacudiu a terra. E esse soco do Saitama foi quase casual. Então, ele não apenas socou. Mas basicamente afundou o crânio do God com um tapa. Com um único soco. Ele simplesmente lançou God para fora do sistema solar. Isso é incrível. Especialmente considerando que God é um ser de dimensão superior. Ele literalmente socou God de igual para igual. Mesmo sendo este um ser que está além da quarta dimensão. Essa disputa em questão simplesmente destruiu o planeta sem sobrar nada. God é composto de tudo que compõe uma galáxia de incontáveis sistemas solares. E poeira estelar. E Saitama moveu essa estrutura com um soco. A luta entre Saitama e God perturbava o universo. E vai lembrar que Saitama deixa bem claro que ainda está se contendo. Tudo o que ele fez até o final foi se contendo. Saitama destruiu parte da dimensão quadrimensional na velocidade. Agora deixando a brincadeira de lado. Saitama com um soco simplesmente superou a regeneração do God. E o derrotou. E de brinde devastou todo o universo. Essa façanha é muito mais que simplesmente destruir o universo. Pois God é capaz de transceder as anhas da natureza. God controla o espaço e o tempo livremente. O próprio God parece estar acima de seres quadradimensionais. Ele é acima do 4D. Ele é um ser extradimensional. A maior ameaça que todos poderiam enfrentar. Como ele está acima da 4ª dimensão. Logo o poder dele supera o próprio multiverso. E no caso aqui. O multiverso é potencialmente infinito. E sim. O poder do God é infinitamente superior a isso. Pois ele é um ser 11D. E o Saitama superou um ser 11D no soco. Vendo tudo isso. Será que o Saitama vai vencer o Rimuru? Vamos ao resultado. A batalha mortal entre Rimuru Light Novel e Saitama Terra 2 seria intensa. Vamos fazer algumas considerações sobre eles. Ambos os personagens possuem velocidades que transcendem a luz. Pois podem operar além do tempo. No entanto, Rimuru tem a habilidade adicional de prever e garantir a ocorrência de eventos futuros. Dando-lhe uma leve vantagem em termos de reação premeditada. Rimuru e Saitama são extremamente duráveis. Com a habilidade de regeneração e resistência a ataques. A imortalidade virtual de Rimuru e suas múltiplas camadas de defesa tornam-no extremamente difícil de ser destruído. Saitama, por outro lado, é praticamente indestrutível. Sobreviveu a ataque de um ser 11D. O que é uma façanha maior em termos de resistência bruta. Rimuru possui uma vasta gama de habilidades. Incluindo manipulação de partículas de informação, espaço-tempo e habilidade de absorção e cópia. Sua capacidade de manipular o vazio e ultimate skills o tornam muito versátil e imprevisível. Saitama, embora menos versátil, possui força brusa e durabilidades absurdas que superam os seres multiversais. Rimuru como dragão verdadeiro tem um poder que pode superar seres multiversais. Com a capacidade de reconstruir o multiverso dezenas de milhares de vezes. Saitama, no entanto, derrotou um ser 11D com seus socos. Indicando que sua força é extremamente superior, provavelmente além do nível multiversal. Embora Rimuru tenha uma gama de habilidades complexas e versáteis. A força e a durabilidade do Saitama são incomparáveis. A capacidade do Saitama de derrotar um ser 11D com seus socos e sua resistência a ataques de um ser 11D. Indica que ele opera em um nível superior. A força bruta de Saitama, combinada com sua durabilidade quase infinita, supera as habilidades versáteis de Rimuru. Em uma batalha mortal. A magnitude do poder de Saitama é superior, tornando-o provável vencedor nessa comparação. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o Saitama Terra 2.